Música Oi, meu nome é Danilo Castro e eu vim aqui hoje apresentar um programa da série 3 para ganhar. Nesse programa nós vamos falar do fundamento arremesso e para isso nós trouxemos dois atletas especiais do basquetebol brasileiro. O primeiro atleta que nós vamos apresentar é o Chamel, Chamel norte-americano, radicado no Brasil já há algum tempo, exímio arremessador, pontuador nato, atleta que já passou por diversas equipes do basquetebol nacional, sempre com muito destaque e muito sucesso. O outro jogador que nós vamos apresentar é o Humberto. Humberto, uma jovem promessa do basquetebol nacional, atleta do esporte clipe de Pinheiros, que está com seu nome, inclusive, inscrito no draft da NBA esse ano. Para que você tenha um bom aproveitamento nos seus arremessos, alguns aspectos têm que ser observados. O primeiro deles, que eu acho muito importante, é que seus pés sempre estejam apontados em direção à cesta. O outro é o seu cotovelo, sempre formando 45 graus. E o terceiro é que a bola nunca toque a palma da sua mão. Se eu estou agachado... A perna pode usar pronta, pode usar a perna. Entendeu? Aí, ponto meu pé... Na direção do aro, né? Onde eu quero... A bola cai, né? Acho que a posição do cotovelo... Quanto mais eu consigo deixar ele alinhado aqui... Acho que isso melhorar mais a eficiência. O chute. Eu sempre que mostro a mão onde eu quero a bola. O... O branco, né? O branco, né? AI Ali Ali, pela corte! O branco, né? E aí, da aro. O branco, Partnership, o brilho, bambique!